Tudo bem? Com você, bem-vindo ao nosso canal de receitas. Meu nome é Maria Tereza, aqui do Comida e Cia. Aqui você encontrará receitas fáceis e deliciosas, dicas de cozinha e truques para tornar sua experiência na cozinha ainda melhor. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma nova receita. Hoje, vamos fazer bolo? É um bolo simples, é feito com ingredientes básicos de bolo, como farinha, açúcar, ovos, leite e fermento em pó. O segredo é o glacê real incrível feito com açúcar de confeiteiro, que é derretido e misturado com um pouco de água até obter uma consistência lisa e brilhante. Ele é então colocado sobre o bolo, criando uma crosta crocante e adocicada. Ideal para qualquer ocasião, esse bolo simples com glacê de açúcar real é uma delícia para o paladar. Não se preocupe com a receita. Tudo o que você precisa é de alguns itens básicos que você provavelmente já tem em sua cozinha. Vamos começar? Ingredientes 2 xícaras de trigo 1 colher de manteiga 1 xícara De leite 2 ovos 1 colher De fermento Modo de preparo Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius em uma tigela grande. Bata os ovos e adicione-os à mistura de açúcar e manteiga. Adicione o trigo e misture bem. Coloque a massa em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga e leve ao forno por cerca de 25 a 30 minutos. Só faça o glacê real quando o bolo estiver frio. Para fazer o mesmo, você vai precisar de 1 xícara de açúcar de confeiteiro 1 colher de chá de água Modo de preparo do glacê real Em uma tigela, coloque 1 xícara de açúcar de confeiteiro com 1 colher de chá de água. Misture bem. Bom apetite! Obrigada por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova receita. Um grande abraço! Obrigado novamente e até a próxima comida e se a sua melhor companhia!